Pessoal, graças e paz, tá tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, tá tudo na benção. Continuando aí o vídeo da semana passada que a gente lançou aí sobre a categoria C. Vamos trazer mais algumas informações pra vocês. Muito obrigado, já tenho que agradecer a todos que trouxeram as informações das legislações do Brasil e de tudo pra gente poder fazer aí uma espécie de uma petição inicial pra enviar aos parlamentares. Já enviamos, enviamos pra sexta comissão que tá cuidando do assunto. Também muito obrigado ao pessoal que me mandou aí muita informação e muitos documentos que podem sim ser emitidos pelo Detran no Brasil, por todas as redes sociais aí, pelo Instagram, por onde vocês me mandaram. Obrigado, já vamos falar sobre isso agora nesse vídeo, sobre essas coisas. Assim, pessoal, o pessoal nessa semana correu atrás desse documento que o IMT pediu, que constasse na declaração ou no histórico do condutor a data de obtenção da categoria C, que é a data da categoria D, de quem pulou da B pra D, fez a D e aparece como a categoria C. O pessoal que conseguiu esse documento e que levou o IMT, entregou esse documento e preencheu um formulário que vai pra análise do IMT. Não vai ser concedido na hora, como eu disse no vídeo, como eles haviam dito, porque a conversa já mudou. Eles vão botar isso, você vai escrever num formulário dentro do IMT pra pedir a correção, no caso de você que já recebeu a categoria C, a carta sem a categoria C, vai voltar, você vai voltar no IMT com esse documento, vai preencher e isso vai pra análise. Eles vão ver se vai conceder ou não. Já tive também aí um feedback do pessoal que fez a categoria C. Não é preciso fazer a C, mas é. Só faz a categoria C. E o CAM, que é o CAM maior. Isso depende da autoescola. Tem nos comentários do vídeo anterior o valor de um inscrito que colocou os valores que ele gastou. Tem de outro vídeo um outro inscrito que colocou também os valores que ele gastou em Lisboa. Isso vai depender da autoescola, tá? Assim, pessoal, pela experiência que eu tenho com o IMT, talvez seja mais interessante, mais rápido você fazer a categoria C do que você esperar a resposta do IMT. Como eles estão cheios de processo e o Porto já, nessa semana, respondeu o e-mail de algumas pessoas que perguntou sobre os seus processos que tá demorando de 30 a 60 dias pra chegar a carta de condição pelo excesso de processo que eles têm. Então, isso é oficial, essa informação é a informação do próprio IMT. Tem aí processos, eu sei, de colegas que fez ontem 60 dias e ele ainda não tem a carta de condição, não tem averbado nada, não tem número, não tem nada. Então, esse prazo ainda pode ser maior. É claro que isso depende da IMT, depende de quem te atende, depende de situação. Há casos e casos. Há pessoas que estão à espera 60 dias, há outros que tiveram na mesma IMT do Porto, que com dois dias saiu. Então, tem uma série de coisas que influenciam que a gente não tem controle, não sabe, e o IMT também não explica. Ele não sabe, nem o funcionário do IMT sabe explicar por que isso tá acontecendo. É uma saída, talvez, você buscar esse documento quando você dá a entrada e apresentar esse documento junto com o certificado de autenticidade da CNH, que você vai buscar lá no Consulado Brasileiro, ou no Porto, ou em Lisboa, ou no Algarve. Você junta os documentos todos, você vai levar no IMT pra trocar tua carta. Talvez te ajude, quando você vai entrar com um processo novo, você apresentar esse histórico ou essa declaração que vem com todas as categorias. Também vi do pessoal do Sul, a PIDE, que é a Permissão Internacional de Condução do Rio Grande do Sul, que já vem com todo o formato da carta portuguesa. E tem lá, C1E, CEE, vem tudo. Também é um documento oficial, e que sim, que você pode levar isso pra provar. Mas o que nós percebemos, todos nós percebemos, é que o IMT tá 100% pendente da resposta do DETRAN. Então, outra vez, eu peço pra você partilhar esse vídeo, e levar essa informação, aí se você tem um amigo do DETRAN, ou do SIRETRAN, que é chefe, ou chegar as pessoas que são responsáveis a passar essa informação ao IMT de Portugal, que vocês digam a eles que coloquem a data de obtenção da categoria C, a mesma da D, de quem pulou da B pra D. Ou antes de 97, era possível fazer até a categoria E de uma vez só, pra aparecer todas as datas em todas as categorias, tá, pessoal? Porque se isso não aparecer, eles estão pegando nisso pra tirar a categoria. Enfim, essa é uma maneira administrativa pra gente resolver, como eu disse no outro vídeo, que dá pra tentar, mas talvez, pela experiência que eu tenho, pelo pouco que eu conheço o IMT, talvez seja mais interessante você ir na autoescola e fazer a categoria C do que ficar aguardando esses prazos, porque é muito tempo pra aguardar, então, às vezes, você tem que trabalhar e tá cheio de compromisso e não pode esperar, é melhor, às vezes, você já ir pra autoescola e fazer essa categoria C e tirar isso logo, rapidamente, e tratar disso pra poder trabalhar. Vamos ao tema desse vídeo, ah, a música! Pessoal, a música, muito obrigado a vocês que me mandaram todo o feedback da música no vídeo passado, que nós vamos fazer o videoclipe, já tá prontinho. A versão em espanhol tá mesmo na frente, muito, muito à frente, provavelmente é a versão em espanhol. No fim desse vídeo, vou deixar a versão em inglês pra vocês, tá bem? E vamos ao tema desse vídeo. Saiu aí um comentário e tá andando pra todo lado que em Portugal tá trocando a carta de condição pra quem entra como turista só com passaporte. Tem até vídeo de youtuber que tá dizendo isso e muita gente contando isso e eu quero te dizer que isso é rádio peão, isso não existe, nunca existiu, o que existe sim é a pessoa que vai lá no consulado brasileiro e pega o certificado de autenticidade da carta de condição com o passaporte. Mas quando ele vai pra IMT, o passaporte tem que ter o visto. Ou visto de estudante, ou visto de microempresário, ou visto de trabalho, ou visto de aposentado. Tem que tá com o visto, você tem que tá legalizado. Dá pra trocar só com o passaporte? Dá. E por que não é uma maneira que nós recomendamos? Porque depois, quando sai o teu título de residência, você é obrigado a voltar no IMT pra trocar os dados. Tem que alterar os dados. Dá pra ser quando você tem um agendamento do CEF muito longo, mas isso também tá dependendo de pessoa pra pessoa. Eu tenho contato com pessoas que desceram aí em Portugal essa semana, num dia e no outro dia conseguiram o agendamento do CEF. Já foram atendidos no dia a seguir. Lógico que tem que se deslocar em lugares longe. Nas ilhas, nos Açores, na Madeira, tem que se deslocar. Às vezes é pro norte, pra lugares muito distantes em Portugal, tem que se deslocar mais conseguindo de um dia pro outro. Isso também depende de pessoa pra pessoa e de quem te atende no telefone. Cada um é cada um, não é regra. Mas aquele que foi agendado pra seis, sete meses pra frente, talvez seja interessante. Uma certeza eu te dou, a categoria C não veio de ninguém que deu entrada como com o visto no passaporte. Não veio de ninguém. Todos esses perderam. Teve um grupo que conseguiu ainda ter averbada a categoria C por conversar dentro da IMT, por apresentar provas, mas são situações, são pequenas situações, porque na regra, na maioria, na maioria dos casos, as pessoas não conseguiram e não veio a categoria C averbada, que a verdade é essa. Então, vocês vão fazer o quê? Vão juntar todos os documentos pra poder levar o IMT. E é lógico que é melhor você esperar o título de residência pra fazer. Se o prazo for maior, é claro que você vai pegar o teu passaporte com o visto e pedir a troca no IMT. O consulado brasileiro não troca carta, pessoal. Eu vi o vídeo, é até absurdo as informações do vídeo, porque o consulado brasileiro não troca carta. Ele te emite um certificado de autenticidade da carta. Você vai juntar toda a documentação e levar o IMT, que é o atestado de saúde, o exame psicotécnico. Você vai juntar toda essa documentação que é necessária pra levar o IMT pra trocar a tua carta. E os prazos? Não tem regra pra prazo. Há pessoas que conseguem o número da carta, como eu disse agora há pouco, com dois dias. E a carta chega com uma semana. Há outros que demoram nove meses, que foi o meu caso, e da minha esposa. Há pessoas que demoram sete meses. Eu tenho contato com o pessoal de Leiria, que deu entrada por Leiria. Demorou sete meses pra chegar a carta de condução. E já teve outros que chegou com três meses. Isso é muito relativo. Cada um é cada um. Não adianta brigar no IMT. Mais uma vez, vou repetir isso. Não adianta brigar no IMT. Não adianta chorar. Não adianta fazer nada. Isso é um processo que corre naturalmente. Você tem que chegar lá e dar entrada. Você entra de cabeça erguida. Sai de cabeça erguida. Não precisa se humilhar. Mas também não precisa se alterar. Seja equilibrado. A entrada no seu processo. E espere. Quem tá vindo do Brasil, tem um grupo agora chegando que vai fazer a Alemanha, a Rússia. Tragam esse documento do Detran apostilado. Vão lá e busca. Que não é todos os Detran que emitem. Mas eu já vi de São Paulo. Já vi da Bahia. Vocês pegam esse documento. Leva no cartório pra apostilar. Pra reconhecimento internacional. E tragam. É uma tentativa. Mas o principal que o IMT quer é a resposta do Brasil. E isso tem que ser dado pelo Brasil. Pelo Detran. Então temos que conversar aí no Brasil com os chefes do Detran. Porque o Portugal não entende direito. Portugal não quer saber do direito. Eles são literais. Eles querem saber da data na categoria C. É isso que eles querem saber. Começaram com essa chatice agora há pouco tempo. Pelo excesso de trabalho. Pelo que eu tô percebendo. E infelizmente é isso que tá acontecendo. E uma das maneiras administrativas pra resolver de já. É o pessoal do Detran passar a informação correta com todas as datas das categorias. Que daí não vai ter problema pra ninguém. Pessoal. Vai ficar aí. A música. Wherever I Go. Que tá aqui no fim. É. Em inglês. E vocês. Se vocês gostarem. Partilha. É. Digam se gostaram. Se não gostaram. Se gostam. Se preferem espanhol. Se preferem português. Tá o link embaixo. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Isso não importa, não importa os problemas Onde eu sou, eu vou estar com você I know that just a look, I know that just a touch That He will use me, Jesus use me For His glory Jesus for miracles, wherever I go His will prevails, in all the earth Jesus for miracles, wherever I go His will prevails, in all the earth The place does no matter, no, no matter the problems Wherever I am, I will be with you I know that just a look, I know that just a touch That He will use me, Jesus use me For His glory Jesus for miracles, wherever I go Jesus for miracles, wherever I go Jesus for miracles, wherever I go His will prevails, in all the earth His will prevails, in all the earth His will prevails, in all the earth He will proto through clear I know that just a touch I understand that just a touch